Tá certo, pessoal? Vocês estão bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vai ser tanto uma novidade pra vocês quanto pra mim. Esse é o primeiro vídeo que eu tô usando a minha cara, mesmo que vocês não possam ver ela. Ela tá aqui embaixo dessa camada grossa de armadura. Mas a questão é que hoje a gente vai fazer uma análise bem diferente de uma ISO. E essa ISO, a premissa dela é que ela seja de fusões. E eu não sei se essas fusões podem ser boas ou ruins. Eu espero sempre melhor. Mesmo que sempre pareça que não. Mas vamos ver o que vai ter aqui. A gente vai ter aqui o Goku, que vai ter apenas os básicos dele. Aí botaram aqui o Karol, clássico das fusões. O Vegeta, qual vai ser a fusão dele? Nossa, o Vegeta não tem nenhuma fusão nesse jogo? Nossa, que crime. O Gohan, qual fusão? Olha só, alguém viu aquele meu vídeo de análise da luta do Godita contra o Omega Shinlong? E lembrou daquela parte do Ubi. Afinal, quem de vocês faria uma fusão comigo? É, Ubi. Sabemos que ninguém fez fusão com você. Mas essa ISO lembrou de você. Então, parabéns. O Tranquilo. É Gohan. Não tem Gohanx? Que crime? Mano, que crime? Não tem Gohanx? Tá, é... Tá, essa imagem do Gohan do futuro, espécie de Blue. Achei maneira. Picohanx? É sério que a fusão do Picohan e do Gohan é com a versão do futuro? Que bizarro. Ah, o Picohanx? Tá, o Picohanx tem um pouco mais. Ele é Picohanx, Picocux e Tienkolo. Pô, toda... É incrível como é que toda fusão com o Picohanx fica meio merda. Mas tudo bem. A questão é que ele tem três fusões e eu acho isso maneiro. Ubi. Olha só, Ubi. Você tem duas fusões e uma com você mesmo. Parabéns, Ubi. Você venceu na vida. O Yantia, Tienkia. É, uma mágica, falei. Botaram o Tienkia, que é o padrão, que é da Metamoro. O Yanhan, que é a potara. Pô, eu tô gostando disso aqui, cara. Eu esperava bem menos, mas eles estão colocando umas coisas bem legais. Vamos continuar analisando. A mesma coisa, ele só vai combinar com a do Picohanx que a gente viu mais cedo. Vamos ver. Apenas Gotenx. Aí tem o Trunten. Trunten Super Saiyan 3. E só isso. Aí o Kid e o Truntenx, a mesma coisa. Não botaram nada mais. Ok. Poderia deixar eles um pouco mais individuais, sabe? Imagina só, por exemplo. Imagina que o Goten tem uma fusão exclusiva com outro personagem. E o Truntenx também tem a dele, sabe? Os dois não tem só que ser exclusivos um do outro. O legal é o Truntenx Xenon, no caso. Porque o Truntenx Xenon tem fusão com três personagens. Apesar que o Goten Xenon só tem uma fusão com o Truntenx. Então, fica meio sem graça. Tá na hora dele ter fusão com outras pessoas. Vai ter fusão com quem? Clássica. Mas já é uma fusão. Fusão Android número 35. É. Ficou legal. Inclusive, eu acho que essa é a versão do Zecker. O Zecker fazia mod antigamente. E ele fazia umas fusões assim, meio merda. E essa é uma dessas fusões meio merda. Cara, sendo bem sincero. Em que mundo você pensa em pegar... Pô, vou pegar o Bojack e eu fundi com o Android 17. Não! Esse mundo não existe. Não faz sentido. Você não funde o 17 e o Bojack. Não faz sentido. Tá, Android número 18. Tá. Uma fusão, acredito que com ela mesma. E é com o 17. Beleza. Nada de mais aqui. 16. Fusão com o Slug, cara. Sério. O que o cara fumou pra pensar que seria uma boa fusão? Não é uma boa fusão. Você pegar um personagem tão distinto e colocar... Sei lá, cara. Eu olho pra ele e falo... Eu não tô feliz. Eu não tô feliz. E de fato, eu não tô feliz. Olha essa fusão. Goku do GT. Com quem você vai se fundir? Aham. Aham. O que eu quero entender... Tipo, o Piccolo só se funde com a versão do Goku do GT? E por que a roupa é do Z, então? Me explica. Aí vai ter o Barra de Cú? Cara, bota baroto. Sendo bem... Eu entendo que a fusão com o Dragão de Quatro Estrelas seja na versão GT. Mas a Jota... Essa aqui não. Essa aqui é do clássico. Com certeza. Pô, mas... Shing Long Goku. Nossa, isso aí parece muito nome de produto pirata. O Vegeta... Pô, vocês podiam ao menos pegar uma PNG boa do Vegeta, né, cara? Essa aqui é claramente o Baby Vegeta pintado. O que é irônico, porque o Baby Vegeta é o Vegeta pintado. Então, o que que eu quero chegar? O Vegeta do Super Saiyan 4. Godita. Mano, o Vegeta não tem nenhuma fusão nessa ISO. Isso é crime. Isso é crime, o Trunks GT. Vai ter Gotenks. É, tem o Super Saiyan 4, que já me surpreende um pouco. E... Tudo bem. Vai ter o Super Saiyan 4 pro Gotenks. O que que você tem pra mim me mostrar, Gotenks? É, você não tem nada pra me mostrar com o seu amigo. Eu não tenho. O 17. Tá, esse aí é seu 17 e vai se fundir com o outro lá atrás. A 18. Ah, aparentemente a 18 do GT e a do Z vão se fundir e virar... Ah, eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Eu vou fazer um vídeo disso um dia. Bardock, o que que você tem? Essa fusão com o Goku. Cara, se tivesse uma fusão com o Bardock com o Rei Vegeta seria tão lindo. Mas por que que não fazem mais uso com ela? Esse cara é burro. Black. Zamasso fundido. Karoli Black. Baby Godita Black. Cara, isso me... Baby Vegeta Black. Cara, isso me lembra daquela época. Lembra que a saga Black tinha acabado de começar. Aí tinha uma saga antes, tinha a saga da cópia do Vegeta, que é aquele Vegeta moeba roxa esquivito. Então, eu lembro que nessa época o pessoal fazia muita fusão do Black com a cópia do Vegeta. Aí ficava tipo uns Godita e Vegeta com a cara meio roxa, etc. Era estranho, mas eu gostava do conceito. Sei lá. A Usama, só se funde com o Black. Chato. Vegeta Black. Nem o Vegeta Black tem fusão. Ah, tem. Porque aqui tem Godita Black. É Vegeta Black. Eu não entendo. Vocês têm que se decidir. Ou é com a armadura ou é sem a armadura. Mas tipo, se o Goku e o Vegeta se funde e ele perde a armadura, por que que a fusão do Black mantém a armadura? Como é que funciona? O Broly vai ter fusão... Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Já tô... Não, não. Sai, sai. Tu é feio. Você é horrível. Horrível. Tipo, o cara olha legal. O Black também. Fusão com o Bill. É sério. Eu não consigo imaginar a união deles, cara. Não faz sentido. Tá. Broly e fusão. Cara, sei lá. A fusão do Broly e do Z com o Super. Tipo, não muda nada. Ah, não, para, para, machuca. Não, não, não. Horrível, horrível, horrível. Vai pra saga dos maldes cagados depois. Vai pra saga lá com certeza. O Broly e do DBS. Tá, tudo bem? Esse aqui é importante, pessoal. Eu quero que vocês orem pra esse cara e memorizem bem o rostinho dele. Porque ele é o vilão da próxima saga do Kitsis, tá entendendo? Aqui tá botando com o Broly. Mas todo mundo sabe. Todo mundo desse mundo sabe. Que o nome desse cara é Kumoli. O nome dele é Kumoli. Não importa o que você fale. Ah, o nome dele é... É Bramber. Não. Kumoli. Porque o Camber o pessoal bota como Camber. E o Broly é Broly. E é Kumoli. Se você falar que não, você tá errado. Não importa. Kumoli, ponto final. Fechou? Fechou. Aí, voltando aqui. Caulifla. Pensei que já ia ter a Kesson, mas tudo bem. Voltaram o Brubla Kayle. E pra Caulifla, esquisito. Aí, a Kesson vai ter a Super Saiyajin Blue também. Legal, eu gostei. É legal que na JG só bota elas no Super Saiyajin 4. Então, quando aparece uma Izo que ela tem Super Saiyajin Blue... O Broly, tem alguma Izo que elas tem Super Saiyajin God? Isso que eu fico confuso. Aí, beleza. A Kauly. A Kauly tá bonitinha. Não tem nada que eu reclame dela, não. As PNGs podiam ser melhores? Poderiam, mas... O meu Sentido Aranha, ele já tá pitando, porque eu tô sentindo que já pode tá vindo. Por que que é o seu problema, Godita? Por que que você tá tão esquisito? Olha a coloração dele. Tá muito... Por que que você tá colorido assim, Godita? Tá. Mas como eu tô falando, o meu Sentido Aranha, ele tá pitando, porque eu tô sentindo que vai rolar uma fusão do Vigito com o Godita. Tá, foi só o Gokihun. O Gokihun parece que o cabelo dele encolhe quando vira blue. Esquisito. VG Tranks. Cara, eu não sou contra um VG Tranks, sabe? Mas se você vai fazer um VG Tranks... E eu nunca entendi o nome VG Tranks, porque tipo... Em vez de você pegar os nomes e difundir, os caras pegaram o nome inteiro do Tranks e botaram no negócio. Sabe? VG Tranks. Por que que não botaram VGENX? Sabe? Que faz muito mais sentido, igual o Gotenks. Imagina se a fusão fosse GOTRUX. Entendendo? Não faz sentido. Engraçado é porque, tipo, agora a gente vê que o vídeo tem uma fusão, mas tipo... Se você quer fazer uma fusão do Tranks com o Gokihun, com o VG, você pega mais no estilo VG, que ele tem um cabelo diferente, parece um cara novo. O Gohanx, a versão Metamoro mesmo, quer dizer, o Gohanx é Metamoro. No caso, a versão do futuro normal, sem ser a Sheno. Legal, gostei. Truhan, no caso, Truhan do futuro. Beleza, eu gostei da ideia. Beleza, o Beleza, o Beleza, o... O último inimigo vai ser essa fusão do Champa com o Bills, que ela tá em toda maldita Iza. E eu quero aniquilar todas. Provavelmente, eu vou enfiar em algum lugar essa fusão do Broly com o Bills também, porque ela é bem cagada. E essa aqui... Essa aqui, ela dói meu coração de uma forma que eu não entendo. Ela tá sempre aqui, mas ela é ridícula, ela é feia. E tem mais... Ela não é uma fusão, ela é uma absorção. E o Kid Bull não vai nascer orelha nele se ele absorver alguém. Não faz sentido. Champa vai ter o que... Não vou nem olhar o Iza, vai ter... Não é uma fusão, é uma absorção. Pô, deveria ser Dragon Ball Hero... Não, Dragon Ball Izo Absorções. Esse deveria ser o nome. Tá, e Frieza. Dourado. Tá, essa fusão aqui veio direto do fusão, juntou um ponto pra você. Ah, isso é feio, isso é feio. Não importa o que você falha, é muito feio, cara. Não faz isso. Olha pra isso, cara. Olha pra isso, não faz sentido. Essa fusão veio da onde? Essa porra não é nem fudendo o Kid Bull e o Cabeçao Vê Alguém, cara. Essa porra, porra, é muito ruim. Cruzer. Tá, apoio. Golden Frozer. Porra, aí você já tá apelando também, né, cara? Tá apelando demais, cara. Aí, só, tudo... Céu... Deixa eu ver. Hipercéu, fusão. Com quem? Eu vou tentar adivinhar com quem ele se fundiu. Ele tá usando uns suspensórios. Então, talvez tenha uma parte aí do Super 17. Mas essa parte azul me lembra o Super 13. Então, será que esse céu absorveu os dois? Ou alguma coisa do tipo? Não sei. Aí, Ômega Céuron. Não. Não existe, não. Tá bom. Bujiren. Legal. Buiz. Não legal. Buda Shinkan. O Majin Buu, quando absorve alguém, não troca de cor. Beciche. Ômega Céuron. O que você tem? Ôm... Ô... 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 Ôm... 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 Ok, deu até um trabalho aqui. Ômega Céuron e Ômega Broly. Todo horrível. Eu até entendo um pouquinho essa aqui, mas não faz muito sentido. Porque, tipo, se o Ômega Céuron se funde com o Dragão de 4 estrelas, ele não ganha nada. É porque o Ômega Céuron, ele já tem todas as habilidades dos outros Dragões. Ele não usa porque ele é burro. Ele até usa num episódio, mas, tipo, nenhum jogo bota nele. É sempre explosão... É sempre explosão de energia... É... Bola gigante, trovão do Dragão... É sempre essas coisas meio merda, sabe? Nunca bota as habilidades todas, né? Fazer o quê? 37. É, agora a confirmação é que era do Super 17 mesmo. Então, a gente acertou. Super Baby. É, vai ter as fuso... Baby Turleta? Baby Turleta? Eu quero destaque pro Thales, mas não assim, cara. Mano, coisa horrível. Pô. Tá, você só tem... Tá, tá, tudo bem. Aí o Cooler. O Cooler vai... Cool... 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 Nossa, o nome é muito ruim. Vai tomar no pulo. Que de boa. É, a gente já viu todas. Cooler. Cooler. Aquela com Freeza. Janemba, Coollemba. Bojack. Com Super 13. Sinceramente. Ah, nossa. Turlug. Mano, uma fusão do Turlug com o Nug. Cara, quem pensa nisso, cara? É sério. Quem é o desenvolvedor disso? Me fala. Eu quero que vocês encontrem a pessoa que pensou nessas fusões. Eu quero marcar essa pessoa. Eu quero ela do meu lado aqui. Cara, eu quero a pessoa que pensou nessas fusões aqui. Eu quero ela aqui do meu lado. Eu quero ela do meu lado aqui pra gente gravar essa merda junto. Porque não faz sentido. Eu sei que a pessoa que fez essa ISO, ela é espanhola, latina, sei lá, foda-se. Mas eu quero ela aqui. Eu pago a passagem de vinho pra ela jogar do meu lado. Porque você merece o Oscar, cara. Merece o Oscar. Tá. O Turlug vai ter as funções que a gente viu mais cedo. Quem? Garlick Jr. com o Piccolo Damao? Sério? Me surpreendo a cada dia. Aí, tudo bem. Nem botaram a forma normal dele. Beleza. O Kamba, ele vira o Kumoli. Que com o Brawler é o caralho. Jiren. Ele sabe... O legal é que a fusão do Jiren é servida pelo Majin Buu. Pelo Super Bom, no caso. Ele fala assim. Ah, Sun Goku. Eu vou ficar mais poderoso agora, já que você se fundiu com o Vegeta. É mesmo, Jiren? O que você vai fazer? Ah, eu vou deixar o Super Bom me absorver. Ah, é assim que você fica mais forte, então? Que legal. Ou seja, não faz sentido, no meu ver. Tá. Ultra Pinnish. Você pensa, Lucas, essa é a Anomalia Suprema. E eu concordo contigo. É a Anomalia Suprema. Só que a Anomalia Suprema dessa vez é oficial. Essa porra existe no Dragon Ball de 3DS e o Fusos. Então, é a Anomalia mais oficial que tem dessa ISO inteira. Gente, é satã. Gokule. Clássico. Será que botaram o Dengue Day aqui? Não, botaram só aleatório. Mas acho que é basicamente isso aqui, pessoal. Se vocês querem uma gameplay disso aqui. Essa gameplay dessa confusão toda. E se vocês gostaram da Facecam. Vocês respondem aí, pessoal. Vocês querem com Facecam? Vocês querem esse Facecam? Vocês querem gameplay da ISO? Comentem, porque senão eu não vou saber nada que vocês querem. Obrigado pela visualização. Obrigado por tudo, pessoal. Se inscreva no canal de lives. Se inscreva nesse canal. Deixe seu like. E valeu, gente. Fui.